Gente, daqui a pouco eu vou soltar um Reels aqui pra vocês. Vocês não estão preparados. Eu não tô preparada, vocês não estão preparados. Não estão preparados. Conta pra galera que você vai tomar vacina. Vou tomar vacina hoje, pessoal. É, a minha segunda dose da gripe. É, vou tomar aqui em casa, ó, no sofazinho, no colinho da mamãe. É, porque o centro de imunização da Promatria, né, que eu já falei pra vocês, tem esse serviço a domicílio. Então, vem em casa. A gente não tem que ir até lá, né, ficar no carro, tudo não. É aqui, ó, em casa. Enquanto ela tá aqui comendo o negocinho, posso se distrair. Gostosa. Tá tudo sendo preparado ali, ó. Hoje é só uma picadinha. Fala pro pessoal. Pronto. Pronto. Eu dei uma choradinha na hora que tomou uma picadinha. A mamãe tava me segurando. Mas já passou, eu já tô aqui brincando. Daqui a pouco eu vou pro chão com os meus brinquedos. Olha a minha picadinha. Pronto. Gente, a equipe da Promatria que vem fazer as vacinas, né, já vieram várias cada mês. Sempre muito atenciosas, cuidadosas, esperam o tempo dela. Então, ai, quero pôr pra mamar. A Gigi agora não quer mais tomar mamando. Não, é pertinho. É no bairro do lado. Lógico, não é pertinho quanto pegar um elevador, né? Que a gente mora no mesmo prédio hoje. Mas ainda assim, é por pertinho. Sim, vai ter senha. Lá no dia, quando você chegar lá na Bienal, você vai lá no caixa do stand da Planeta com o seu livro em mãos ou compra o seu livro lá na hora e eles vão te dar a senha do autógrafo. Não. Primeiramente, a Nina vai se mudar só ano que vem, né? Ainda não tem uma data certa. Talvez fevereiro, março, enfim. E a gente queria se mudar esse ano. Então, começa por aí que não. A gente até chegou a ver no mesmo condomínio que a Nina, mas os preços estavam um pouco fora do que a gente estava procurando, do que a gente queria, do que a gente poderia investir. Então, não é no mesmo condomínio que a Nina e não é o apartamento da Nina. Engraçado que muita gente falou assim, ah, por que não se muda para o apartamento da Nina? Como fosse, tipo, ah, Tom, fica aí com ele, sabe? Existem compra, venda, valores. Não é assim que funciona, né, gente? A Amora é muito boazinha. Então, isso nunca aconteceu. Mas, claro, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes a Gigi puxa o pelo da Amora sem querer. E a Amora pode querer reagir a isso, né? Ela não vai chegar a morder, de morder realmente para machucar. Porque ela não faz isso nem com a gente quando a gente briga com ela, quando a gente faz alguma coisa a mais. Ela pode querer fazer alguma coisa assim e a Gigi é muito sensivelzinha, né? Então, pode machucar. Ou, às vezes, até quando ela brinca, ela está brincando, ela faz assim com a patinha e isso pode arranhar. Mas, de propósito, não. Sim, Lili, vi parceira sempre. Eu acho que eu vou levar os móveis da Gigi daqui. Talvez só papel de parede, essas coisas. Mas, veremos, veremos. Olha assim, olha só. Melhorou bastante, né? Do que estava antes. Mas, ainda assim, estão aí, ó. Vivendo, vivendo. Tchau, cachos. Eu estou há umas duas horas tentando desembaraçar. Já tentei no banho, fora do banho. E seguimos aqui tentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala oi galera Oi A pontinha Oi